O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Estamos aqui com o prefeito Silvio Raffaele. Prefeito, esta semana, na segunda-feira, o ex-secretário, Cláudio Borba, que está inaugurando um programa, ele expôs a questão do IPTU, e onde, segundo a apresentação do apresentador do programa, que é essa tarefa agora que ele está nesse momento, o IPTU teve um cálculo irregular, é isso? Nós não subimos o IPTU, aí que está. O que aconteceu ali foi uma atualização do VPM. O nosso VPM tinha dois valores. Eu não quero aqui nunca julgar um prefeito que estava aqui nessa cadeira antes, porque tomava atitudes baseadas, atitudes técnicas, baseadas no seu secretariado, no seu secretário da fazenda da época, no seu jurídico da época, e todas as decisões que nós tomamos aqui, tomamos amparados exatamente pelo profissional. Tipo o georreferenciamento, na época do ex-secretário Cláudio Borba, quem foi o indutor do georreferenciamento aqui no município, e um belo de um programa, sem dúvida nenhuma, foi ele. Foi o próprio secretário que buscou isso como alternativa, para a gente ter um ganho maior naquelas casas que realmente não pagavam o IPTU, que tinham lá terrenos baldios na planta, que, enquanto ia ver, tinha uma casa em cima, enfim. Então foi um plano que a gente comprou... Para atualização. Exatamente, compramos essa ideia através do próprio secretário. Isso é uma atitude do secretário da parte técnica, daquela pessoa que entende do assunto, e lá no final você assina e você é o responsável por isso. Mas é embasado nisso. Então o que eu quero dizer, num determinado momento, o VPM só pode ter um valor. Ele não pode ter dois valores para taxa e serviços e tal, e ter uma taxa e um valor diferente para a IPTU. Então havia esse desequilíbrio do VPM. Em determinado ano lá, numa véspera de eleição, o prefeito não aumentou o VPM do IPTU. O outro prefeito que assumiu também não quis mexer porque era antipático entrar num governo e começar a mexer naquele imposto e tal e tal. Isso o que ocasionou? Um desequilíbrio total. Então o que nós corrigimos? Corrigimos o valor do VPM. Não interessa onde ele vai incidir, mas na verdade o desequilíbrio se deu ali. E nós atualizamos o valor do VPM simplesmente. Então hoje só tem um valor de VPM que é igual. E a gente escalonou para não dar um choque maior, escalonou até 2020, esse valor do VPM para ficar equilibrado lá na ponta. Ninguém aqui foi lá nos vereadores, botou a faca no pescoço, não, olha, é melhor nós escalonar isso aqui do que colocá-lo numa pancada só no ano de 2017, subi tudo isso aí. Então é melhor nós escalonar para não chocar muito isso. Então esse é o equilíbrio feito no caso que ocasionou no IPTU, que o IPTU estava desequilibrado e claro que o Tribunal de Contas enxerga isso como renúncia de receita. Não sei como não responsabilizou os outros, agora eu tenho que fazer a minha parte. Amparado, de novo, tecnicamente por as pessoas que acuíram nesse assunto. No caso a Procuradoria, a Assessoria Jurídica que orientou nesse sentido. E é claro que a minha assinatura vai lá no final. Então, com relação ao IPTU, é essa a situação, né? Então vai manter tudo tranquilo? Já desce agora o pagamento? Sem dúvida nenhuma. E outra coisa, é um projeto de lei que está no Congresso, para quando chegar em janeiro, todo janeiro, início de mandato, todo janeiro tem que ser atualizado o IPTU. Então vai ser uma lei federal. Isso está em tramitação, essa lei, exatamente para tirar do compromisso aquele do prefeito, do gestor, que não tenha coragem de mexer nessa peça. Porque o pessoal reclama do IPTU. O IPTU não é caro. Havia desequilíbrios aqui, que nós estamos corrigindo, agora está lá na Câmara para ser discutido, né? Esse novo Código Tributário. Isso ninguém quer fazer aqui injustiça, mas tinha casas que pagavam um valor exorbitante de taxa de lixo, por exemplo, ou até do próprio IPTU e uma casa do lado pagava metade. Então não tem como ter desequilíbrio na mesma quadra. Então isso vai ser equilibrado e a gente quer a justiça. Isso vai ter audiência pública, vai ser exposto para a população. Ninguém está aqui empurrando faca, goela abaixo. Não. Nós queremos uma coisa justa, né? Onde você tem uma mansão, aí você paga menos imposto que aquele que tem uma casa simples, entendeu? Então tem que ser uma coisa justa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho